Música 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 Namastê Chegamos a nossa Sexta Báva Aribáva Sexto pavilhão A casa da Disputa da tensão Música E o lugar Aonde É tipo assim Futebol Se você joga futebol E você não tem uma É um Adversário Esse contexto de adversário Se manifesta bastante Através dessa Sexta Báva Mas São pessoas Que jogam de uma forma Meio que desleal Ok O adversário que joga Fair Play É o Báva 7 O adversário que Digamos assim Bate no box Abaixo da linha da cintura É o Fault Play É um jogo Que não segue as regras Quando foi o Medina lá Entrando e falando Rabera aí Pode ir Rabera Isso daí é piada interna Para a galera do surf Quando você Digamos Quer ganhar Passando pela regra Do que é correto Isso tem a ver Com Casa 6 Você meio que Trapaceou A casa da trapaça De repente Em português Seria um bom Nome Só que a gente Tem que tomar cuidado Como a gente falou Na última A casa 8 Ela também Muitas vezes Pode ser considerada Uma trapaça Mas trapaça Nesse sentido Do tipo A regra é essa Você meio que Rouba Para ganhar Aquilo de alguma forma Ainda está dentro Do jogo Mas não é muito Honesto Tipo A mão de Deus Do Maradona Não sei se vocês Lembram disso Mas teve um jogo Em alguma copa E tal Que ele tipo Foi cabecear Ele botou a mão Na bola E jogou A bola Para dentro Isso foi Uma certa trapaça O juiz não viu Deu gol E tal Então é meio que Esse tipo De trapaça Que acontece Na casa 6 E Do ponto de vista Que interessa Para a gente também São coisas Que você precisa fazer Todo dia Ela faz Tudo Sempre Igual Me sacode Às 6 horas Às da manhã Pelo menos Às 3 da manhã Então Sorte 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 Ele é feliz E não sabia Você é feliz E não sabia Bom Então Fora piadas internas Tudo que você tem Que fazer Todo dia Se você não fizer Tipo Dar pau Tipo Dar ração Para o gato Regar o jardim E etc Barrer a casa Se não Dar mosca E etc Tudo isso Que são Labores Diários Que se você Não faz A saúde Do sistema Se perde Está relacionado A Esse Esse pavilhão Aribava Chaprubava E aí tem vários nomes Que são Nada muito bonitos Mas é um lugar Que se você não Dar na linha Você digamos Toma troletada Na cabeça Papo reto Papo reto Aqui ou você Respeita os locais Ou a pessoa Te dá uma Quilhada na cara Coisas assim Tipo Não existe Muita tolerância Muita margem De negociação É preto No branco Branco No preto E assim Fomos Se você tem Essa conjunção Júpiter-Saturno Gurushani 2020 De maio A setembro E ressaltando Que Esse estudo Que a gente está fazendo Ele busca Fazer Uma síntese Do que Que é Uma conjunção De um graha De dois grahas De dois planetas Num mesmo signo Ao redor Dos doze signos Porque Se você Pelo menos Não faz Uma vez Esse exercício Fica difícil Você aprender A gerar Esse conhecimento O ideal É que Vocês entendam Que no Jyotis É tanta combinação Para tudo quanto é lado Que se você Pelo menos Não faz Uma vez Um exercício Completo Você tem dificuldade De depois Poder Multiplicar Esse exercício Que por exemplo A gente está fazendo Aqui O que é a conjunção De Guru E Shani Em Makararashi Você poder fazer Para o ano que vem Por exemplo A conjunção De Guru Shani Em Kumbarashi Em vez de Capricórnio Sideral Aquário Sideral E etc Bom Então se você tem Essa conjunção Acontecendo No teu mapa Provavelmente Você vai ter O Ascendente Em Leão Sideral Ok Mas isso não é Obrigatório Eu já falei Para vocês Depois dos vídeos 1, 7, 10 e 4 Que a gente gravou No início Que isso é uma tendência No caso do Brasil Isso tende a se manifestar Principalmente Se você mora Tipo De Brasília Para cima Que mora De Belo Horizonte Para baixo Muitas vezes Pelo fato De ser mais próximo Do trópico De Capricórnio E tal Essas Essas distorções Essas Digamos Arranhada Arranhada Não Arrastada Pode mudar Que nem você Quando você joga Uma rede Em cima De um lugar Se você puxa Só um lado Ela dá Uma certa Deformada Vamos chamar assim Então Na sexta Bava Você muitas Vezes Vai estar Com um processo Legal Ali Ou alguma Questão De Embrolho Jurídico E etc Querendo ser Resolvido E aí O fórum Está fechado E aí O Cara Que era Para Digamos Estar Resolvendo Isso Está doente Ou está De licença Do covid E etc São coisas Que muitas Vezes Você tem Que resolver Tipo Licenciamento Anual Do seu carro Se você Não resolver Aquilo A chance De você Ter uma dor De cabeça É grande Essa é a essência Da sexta Bava Se você Fizer De acordo Com a regra Do jogo Você passa No pedágio Não tem o menor Problema Ninguém vai correr Atrás de você Se você Passar no pedágio Naquele Pague rápido E não tiver Com o cartão Carregado Ali Por mais Que você Não esteja Querendo Trapassear Aquilo Dali Só pelo fato De você Não ter sido Suficientemente Irresponsável Ali Você já Leva Trulha Teve uma vez Que aconteceu Isso comigo E o carro Que eu achei Que estava Com o licenciamento Pago Do ano Não estava Eu fiquei Discutindo Com o guarda Não sei o que Ele falou Irmão O licenciamento Não está pago Não importa O que você acha O carro Vai ser rebocado E etc E eu falei Ok Então depois Eu vejo Como que eu vou Tirar isso De lá E etc Mas é um pouco Essa a essência A casa Seis Ela envolve Você ter que fazer Pagar seus impostos Em dia Se você paga Seus impostos Em dia Você nunca vai preso Se você Digamos Como é o nome Daquilo Do imposto de renda Se você só nega Imposto de renda E você só negou Dez anos Que seja No décimo primeiro Se de repente Pegar A conta Vai vir Cobrando Os dez anos Com juros Certo As pessoas As pessoas Têm muita noção De casa De doença Da casa Seis Mas a gente Deveria dizer Da casa De falta De ayurveda Quando você Não cuida Daquilo Que você tem Que cuidar Senão A casa Cai A pilastra Sei lá O que seja Quando você Não faz A manutenção Do sistema O sistema Ele Desaba Em cima De você Que é a casa Doce Então A casa Seis É a casa Do jardim A casa doce É a casa Da floresta Não organizada Não jardinada E nesse momento Muitas vezes Você vai ter que aprender A esperar O tempo passar Sei lá Um, dois, três meses Até aquela secretaria De fazenda Abrir de novo E etc E tal Porque nesse momento No meu caso Por exemplo A junta médica Não está Do Detran Não está Podendo fazer O negócio de Como é que é o nome? A PCD E etc E tal Isenção Então se você tem Essa casa Muito ativa Seja por aspecto Seja por Aí é um tema Que a gente Não entrou antes Não necessariamente Tem que ser só O que a gente Falou Do oposto E tal Isso é um aspecto Um pouco mais Elaborado Essa tua casa Pode estar ativa Dentro dessa conjunção E você Digamos assim Tendo que Resolver A porrinhações É uma palavra Boa pra essa casa Também E esse processo De aprender A lidar com essa Porrinhação É aprender Que a casa Digamos 12 É a oposta O pavilhão 12 Vai ser a resposta Do tipo Você Saber que você É melhor tirar Umas férias E passar um tempo Um mês Ou que seja Off Até o tempo Daquela Daquele parque Abrir de novo E etc Aqui no Brasil Isso não é muito comum Mas na Europa Isso tem Tem tipo Parques ambientais Que eles só abrem Numa determinada Época do ano Se você não foi Naquela época Você tem que esperar Abrir de novo E é mais ou menos Isso que a gente Vai falar no próximo Da casa 12 O último Dessa série Da minha parte Depois vem a parte De aromaterapia Com Ratnaprabá Que não é Aratna Ok É Aratna Aratna É a não Aratna É a outra pessoa Ongungurave Namaha